Zezé de Camargo e Luciano tem milhões de fãs, tanta gente que quer conhecê-los, abraçá-los, mas poucos conseguem chegar tão perto. Toda essa turma aqui tá esperando pra conhecer a dupla, mas tem uma pessoa que tá numa expectativa louca, é a Kelly. A Kelly que foi uma das sorteadas pela TV Antena 10, pelo programa Bom Demais e também Cidade Alerta nessa grande promoção, que presentão conhecer a dupla Zezé de Camargo e Luciano, hein? Verdade, verdade pura. Nossa, foi muita emoção quando a Antena 10 me ligou, eu chorei bastante, bastante mesmo, não parava mais. É muita emoção, essa dupla eram meus sonhos. Você é fã mesmo, né? Demais, demais, demais. A tua musiquinha deles, um dos sucessos do Zezé de Camargo e Luciano pra gente? Nossa, eu amo aquela, que é o amor. Nossa, é o amor. Pra mim, qual a música que é mais representativa na sua vida como fã? Cara, eu conquistei minha atual esposa ao som do Zezé de Camargo, me casei com músicas do Zezé de Camargo, então fica até meio difícil eu escolher uma. Mas eu citaria nem mais uma dúvida, que é uma música realmente que marcou muito a minha história de amor com a minha esposa. Manda um pedacinho pra gente. É um desejo que faz meu coração disparar, acendem mil estrelas dentro do meu olhar, é sempre assim, não muda. Obrigada, Daniel. Já, já a gente vai entrar no camarim com o Daniel, com a Kelly, com mais outros dois sorteados. Todo mundo vai conhecer junto a dupla Zezé de Camargo e Luciano. O momento do encontro vai chegando e a gente vê que os nossos convidados estão nervosos, ansiosos. Tá na cara que a fã mais fanática é a Kelly. E ela foi a primeira a conhecer o Luciano e ficar agarradinha com ele o tempo que pôde. Luciano, eu trouxe aqui quatro fãs que se inscreveram na promoção da Entenda 10. Corre aqui, gente! Essa é a melhor coisa que tem no trabalho de um artista, né? É você ser reconhecido, é você ser amado, né? E essas pessoas amam a gente incondicionalmente, porque eu acho assim, que o amor ele tem que ser regado, né? Você, quando você sorrir pra uma pessoa, ela vai sorrir pra você, né? E você, é uma troca de carinho com as pessoas. Quase não sobra Luciano pra Gilderlene, pro Daniel e pra Mariana. Mas ele recebeu todos com muito carinho. Que esposa! Bom, cadê a máquina? Ela que é a esposa? Cadê a máquina? A gente acabou de sair do Camarim, a gente acabou de conhecer o Luciano bem de pertinho. O que você achou dele, hein? Simpático, né, Saíl? Uma pessoa que faz diversos shows em vários países, conhece muita gente, mas com simpatia e humildade, atende a todo mundo com muito carinho. Realmente foi uma experiência maravilhosa. Você se surpreendeu com ele? Me surpreendi. Muito receptivo, muito caloroso e muito carinhoso com os fãs. Olha, muito carinhoso mesmo, porque essa menina aqui ficou agarrada no pescoço dele, Kelly. Nossa, nossa, eu acabei, eu amei meu sonho, gente. Muito obrigada, eu amei. É ótimo, 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 muita gente fina. Me tratou super bem, só tentei me abraçado. Eu tô super feliz, minha gente. Nossa, eu não tenho nem palavras pra falar mais. É emoção, gente, a Mariana. Mariana, vocês tiraram muitas fotos, né? Sim, graças a Deus, era meu sonho e fui ser eles. Voltamos pra fila, pra desta vez conhecer o Zezé. Tem umas pessoas aqui que também terão os momentos eternizados, ó. Esses daqui são fãs sorteados pela TV Antena 10. De novo, a Kelly roubou a cena. Aquela moça tá chorando desde a hora que chegou. Vem cá, Kelly. Porque chorar, ó, nesse momento tem que sorrir, né? Eu não consigo, eu não consigo. Passa a máquina pra alguém pra gente fotografar o da gente. Como vai receber tanto carinho, hein? Isso aqui é um presente pra mim. É um baú, tem que descobrir o que tem dentro desse baú. Só me dá uma dica, é de comer ou de que que é isso aqui, esse baú? De comer. É de comer? De comer. Olha, eu faço dieta o tempo todo, engorda? Não, não. Não? Não engorda. Não engorda. Bom, se for tirar de vista com você, dá pra ver que não engorda. Você tá magrinha, igual eu. Mariana e Gilderlene também tiraram a casquinha do Zezé. Prazer, hein? Obrigado pelo carinho. Meu sonho é dele. Tem gente tirando casquinha aí. Não, meu Deus. Não tem nada. Pode tirar, é de vocês. É porque eu sou fã mesmo. É de menininha, viu? A namorada tá lá no outro camarim, fica tranquilo. Pode tirar. Tá bom. Mais surpreendente mesmo foi a reação do cantor ao conhecer o Daniel. Zezé brincou muito e até cantou pra ele. Homem que admite a paixão pelo Zezé de Camargo. Tudo bem? Legal. Prazer, viu, cara? Tudo bom. Prazer enorme. Estava falando com você. É isso aí? Foi teu nome mesmo? Daniel. Ô, Daniel. Prazer. Zezé de Camargo. Brincadeira. Dá prazer. Eu sou fã de... E você? Eu sou fã de...